Você está indo lá para o canal do Giel, tá bom? Bem-vindos todos, a gente está lá no canal do Giel. Por isso que eu vou pedir para vocês manterem a câmera aberta, tá? Agora a gente está chique, a gente está direto de Nova York. Tá bom, obrigado por vocês estarem aqui. Alguns estão chegando, o Cristiano teve um contratempo com os filhos, parece que teve que levá-los ao médico. O Diego teve um contratempo com o pai, que já é bastante idoso, aí ele mandou mensagem dizendo que talvez se atrasasse um pouquinho, né? A Érica, que costuma estar, também teve um contratempo, talvez não consiga, enfim. Mas estamos nós aqui para falar do assunto, né? Então, hoje a gente, a Eleni, ela vai conduzir a conversa, né? Sociedade fechada, inexperiência democrática. E aí a gente pode ir participando, né, Eleni? Você conduz todo o bate-papo aí, tá? Se você quiser compartilhar, tá, Eleni, pode ficar à vontade. Boa noite a todos e todas. Eu vou pedir para que vocês participem, que tragam as contribuições, porque também é uma leitura, eu não sou uma estudiosa, né, do Paulo Freire, então, é claro que vamos lendo, mas a cada leitura que a gente faz, a gente mais, aparecem mais dúvidas em relação à nossa prática, né? Então, por isso é, eu vou precisar que vocês contribuam aí. Eu vou começar como... Deixa eu ver se... Não deu, peraí, preciso compartilhar aqui... Deixa eu ver onde que tá... Não deu, peraí, preciso compartilhar aqui... Aparece aí? Isso, aparece, Eleni. Aparece, né? Então, eu vou falar do capítulo 2, né? Nessa proposta, né, de leitura do livro, Educação como Prática da Liberdade, eu fiquei com o capítulo 2, Sociedade Fechada e da Experiência Democrática. E aí, eu fiquei pensando em como começar essa nossa conversa, e aí eu pensei nesse, né, emaranhado de palavras aí para trazer o que o capítulo, a essência do capítulo para nós, né? Então, fui selecionando algumas palavras que apareceram lá com maior frequência, né? E a essência do capítulo é a nossa inexperiência democrática, né? Então, ele começa falando dessa inexperiência democrática, e aí vai falando sobre as questões de poder, as imposições, o mutismo. Mas já no início, ele começa falando, né, da transição, que foi o capítulo, o primeiro capítulo, né, que fala desse primeiro momento, que é o momento de transição. E aí, ele diz, né, não é possível, né, que a gente consiga entender, né, o momento de transição sem voltar, né, e sem pensar também no futuro, mas sem voltar, sem tentar entender o que foi, né, o momento anterior. E aí, no nosso caso, né, ele, ele, ele começa já dizendo, né, que o que, o que nos, nos caracteriza, né, o que caracteriza esse momento de transição é a nossa inexperiência democrática. Então, é nós não, não, não temos uma, uma experiência democrática. E aí, ele já começa falando, né, o que seria, então, essa experiência democrática, né? Por que que nós não conseguimos alcançar esse processo, né, de fato, a democratização? E como a Ana disse, né, um pouquinho antes, eu acho que foi a Ana, né, que disse, parece que o texto é de hoje, né, parece que o texto foi escrito hoje, né, porque a nossa situação se mantém a mesma, essa nossa inexperiência se mantém a mesma. E aí, começando, já falando, né, da proposta desse segundo capítulo, ele diz o seguinte, que o que nos caracteriza é que nós nunca tivemos, né, condições para um comportamento participante, né, então, ele traz isso, ele diz, olha, os analistas da nossa formação histórico-cultural dizem, né, nós nunca tivemos, nós vivemos, né, nós começamos um processo com ausência de um comportamento participante. Então, a construção da nossa sociedade, ela se deu dessa forma, nunca vivemos a experiência do autogoverno, ele traz essa, essa, essa fala, né, nunca vivemos a experiência do autogoverno. Houve sempre esse distanciamento, né, e se houvesse essa experiência de povo que participa, de sujeito autônomo, talvez a nossa, a nossa experiência democrática fosse melhor. Eu coloquei, na sequência aqui do nosso, da nossa proposta, um, uma foto que o Rubens, na verdade, não é a que você levou, Rubens, a minha ficou distorcida, né, que o Rubens levou numa aula, numa das nossas aulas, né, nesses dias, a minha ficou ruim, eu ia até pedir para você, mas não deu tempo, né, para começar a nossa conversa, né, porque senão eu vou começar, eu vou fazer a exposição aqui, Rubens, né, então, para começar a nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouquinho, só não vale o Carlos e o... Quem está aqui, Rubens, o Carlos, ou... O Becker e o Ricardo, né? É, o Becker e o Ricardo, né, por que que, de que forma essa imagem se relaciona com essa proposta de início de fala que a gente trouxe, de início do capítulo, a Laila falou que se sentiu... Qual foi o termo, Laila, que você usou? Eu tive uma crise existencialista brasileira. Tive uma crise existencialista brasileira na leitura desse capítulo, então, eu trouxe essa imagem só para a gente pensar um pouquinho nesse início, né, e se alguém quiser falar, fique à vontade. O que isso se relaciona com esse, com esse, com esse início, ou então com aquele jogo de palavras lá, né, porque ela não vem de palavras que eu coloquei no início. Eu posso até voltar lá, se vocês quiserem, ou mesmo a partir da... Alguém quer me ajudar? Ah, eu vejo... Eu vejo como características brasileiras, né, que o atual presidente fez na posse dele, tipo, ele tentou trazer todas as maiores variedades de características brasileiras possíveis, né. E aí, isso, a gente, lendo de fora, remete a uma democracia social mesmo. Obrigada, Laila. Eu fico... Eleni. Fala. É, Ana. Eu fico pensando em algumas coisas, né. Primeiro, é lógico que quando eu vi essa imagem no dia, isso me trouxe um pouco de acalento, assim, pensar que agora as maiorias, né, que eram colocadas num lugar de minoria, mas, na verdade, são a maioria do nosso povo, né, pudesse ser olhado, contemplado, e acho que isso é importante. E, mas o Paulo Freire fala, no texto dele, também, da importância da gente... A importância da escola, na verdade, né, da educação, da escola como educação, de desenvolver pessoas, ajudar a desenvolver pessoas críticas, porque a gente não pode parar nessa imagem, sabe, para não cair num outro lado, no lado do populismo, por exemplo, né, porque isso, nós, nos encanta, né, mas aí como que eu vou ouvir tudo que... É, ouvir, ler, analisar, e ter uma visão crítica de tudo que está acontecendo, porque ele traz isso, né, ele fala que, principalmente naquela fase de transição que o Brasil viveu, quer dizer, não importa se a gente está falando da esquerda ou da direita, em termos políticos, né, se o foco, às vezes, é manter o poder, né, vamos dizer assim, não é democracia, ainda é uma coisa de lutar para estar no poder, né, então o populismo acaba entrando nesse caminho. Então, eu acho que é reforçar essa questão da criticidade, porque a gente, como ele diz, a gente não sabe fazer, a gente não sabe ser democrático, né, a gente precisa aprender, e o nosso percurso é diferente, talvez, de outros lugares, talvez não, é diferente de outros lugares, porque a nossa história é só nós, né, uma história colonial, de violência, de como você falou no começo, de mudismo, né, eu... Enfim, pensamentos. Obrigada, Ana. Suzana... Suzana, pode abrir o microfone e falar, querida, a gente não lê muito o chat aqui, não. Eu vou me escrever tudo aqui para ler. É. Não, imagina, é que o meu microfone, às vezes, dá uma travada, por isso que eu preferia escrever, mas eu comparei um pouquinho com o que eu li do texto, né, que falava bastante sobre o que é a sociedade fechada, né, e aí eu comparei com o que está aberto na imagem, que é a representação da mudança, né, para uma sociedade um pouco mais aberta, um pouco mais inclusiva, das minorias. Vai, Ana. Eu achei interessante o que a Ana falou sobre a questão de estudos, né, que ele traz aqui, sobre a questão da, vamos dizer assim, a alfabetização crítica do que ele sempre fala, do nosso povo, que necessita, e aí, tipo, também essa imagem, apesar de nos trazer a esperança, tudo mais, e, tipo, aquele novo que a gente estava querendo há um tempo atrás também, mas, como a gente ainda não tem essa base de educação, né, tipo, essa base educacional, a gente tem que tomar cuidado para não cair naquele quesito de, ele fala aqui, paternalismo, né, que seria aquela coisa da condolência, do tipo, nossa, como aquele rico é gente boa, ele deixa eu fazer alguma coisa, ele deixa, pelo menos, eu fazer isso e aquilo, né? Obrigada, Laila. Eu acho que as duas, todas essas situações, precisam ser vistas, e aí vocês vão poder me ajudar de novo, porque entra numa situação que ele traz, né, lá no livro, que é, como a Ana disse, né, essa questão do populismo também, mas quando a gente, o que a Laila trouxe também, mas também, de a gente pensar por que que causou tanto impacto, né, por que que essa, que essa, essa imagem, né, surpreendeu, né, é porque o povo não, o povo, né, como traz o Paulo Freire lá, não está habituado a esse tipo de participação, né, então, eu acho que também a gente pode pensar nessa questão, né, todas essas que vocês trouxeram, mas essa de também, de que não há participação, né, quando a gente vê a imagem, a gente acaba, nossa, que, né, que coisa interessante, que situação interessante. No livro, né, o Paulo Freire, ele traz uma questão também, né, dessa, dessa colonização predatória, né, então, ele fala que nós viemos, essa nossa inexperiência, ela vem muito disso, né, dessa, dessa colonização predatória, e aí ela fala, ele fala do, do grande domínio, né, do poder, e esse poder que ele, que ele se alonga, que se alongava tanto, né, para as terras, né, quanto para as pessoas, e aí ele cita, né, o trabalho escravo, primeiro, o trabalho dos nativos, depois, o trabalho africano, e aí isso impediu que houvesse essa, essa mentalidade flexível, né, essa, essa mentalidade que, que ele traz como característica do clima, é, da cultura democrática, né, do pensamento democrático, e aí, aí a gente volta, né, como a Ana disse lá, lá no início, né, essa questão de que parece que a gente está lendo o texto hoje, né, e aí eu fui procurando, eu fui me lembrando, né, eu fui lendo e procurando situações que pudessem ilustrar essas falas que ele, essas afirmações que ele traz, né, e que fazem com que o texto seja tão, tão atual, né, e aí eu fui, fui tentando, né, buscar algumas, algumas, alguns trechos, e eu peguei um, não é esse ainda, é esse aqui, é que eu, que eu trouxe para a gente também, é, pensar, não somos o que, infelizmente, muitos livros de história ainda costumam retratar, se por um lado é verdade que muito de nós resguarda modos de vida que estão no imaginário da maioria da população brasileira, por outro, é importante saberem que nós existimos de muitas e diferentes formas, estamos nas cidades, nas aldeias, nas florestas, exercendo os mais diversos ofícios que vocês puderem imaginar. A invisibilidade secular que impacta, impactou diretamente as políticas públicas do Estado é fruto do racismo, da desigualdade e de uma democracia de baixa representatividade que provocou uma intensa invisibilidade institucional, política e social, nos colocando na triste paisagem das sub-representações e sub-notificações sociais do país. E aí, esse trecho do discurso da ministra ilustra, assim, ilustra muito o que o Paulo Freire traz ali, da invisibilidade, da falta, do mutismo que ele traz, as pessoas que foram escravizadas, tanto os nativos quanto os africanos, a eles não era dado o direito da voz, né? Então, ele traz que a voz para eles, quando eles tentavam falar, isso era uma algazarra. Isso, inclusive, faz com que haja, fez, né, e continua até hoje, uma, uma, eu não sei qual a palavra que eu vou usar, mas a falta de, o desrespeito, né, com as questões, inclusive, religiosas, né, porque toda a movimentação que, né, envolvesse a voz, né, o Rubens não gosta do termo voz, né, Rubens, mas era, mas esse termo que vem lá, né, dar voz a eles, era tido como uma algazarra. Então, eu acho que esse trecho dela, né, retrata de forma muito clara isso que o Paulo Freire traz ali com relação à invisibilidade, né, a esse, a esse povo, né, constituinte da nossa, da nossa identidade, já desde o início ser colocado numa situação de subalternidade, né, quem tinha poder não eram, eles nunca tiveram o poder, né, então, mas aí se alguém quiser comentar, eu agradeço, quiser falar sobre o trecho. Eu queria comentar uma coisa, Eleni, o dar voz realmente eu não gosto, para mim é muito colonizante, né, enfim, mas aqui na fala, né, da Sônia com a Jajara, eu gosto quando ela diz aqui, né, que uma das coisas que contribui para essa sub-representação, né, e aí quando a gente fala em sub-representação, a gente está pensando aqui nas, nas intersecções e a interseccionalidade que a Patrícia Rio Collins traz, e no Brasil muitas pessoas já estão falando disso e traduzindo isso que ela está falando para a nossa realidade, e essas sub-representações das interseccionalidades, né, dos minorizados, e aí aqui também eu costumo dizer que eu não gosto do termo minoria, porque quando a gente fala minoria a gente está substantivando, e quando você substantiva um processo, você tende a naturalizar como sendo necessário, né, então, ou seja, para eu ter uma maioria eu preciso ter uma minoria, e não, né, o processo de sub-representativa, de sub-representação, de minorizar, ele é verbo, ele é ação, ele é processual, né, existe um projeto que rege esse processo de sub-representação, e a Sônia, ela fala, né, sobre sub-notificação social também, né, então, quando você sub-representa, você sub-notifica, você não sabe onde estão essas pessoas, né, que estão sendo minorizadas, isso é processual, como eu digo, né, e com isso você produz invisibilidade, e essa produção de invisibilidade, eu acho que o discurso dela dá muita coisa para a gente conversar, e que está totalmente relacionado com o capítulo que a gente está estudando aqui do Paulo Freire, né, Leny, acho que você foi muito se lembrado da fala da Sônia, é quando ela fala sobre essa lógica estar no imaginário da maioria da população brasileira, é construído uma imagem do que não é, e que se constrói essa imagem do que não é, você consegue sub-notificar, sub-representar aquilo que realmente é, aquilo que realmente está acontecendo. Só para exemplificar o que eu estou querendo dizer hoje em dia, hoje, se eu não fui claro ainda, hoje eu tive uma reunião com o pessoal da Federal de Roraima e da UFOPA, que é a Federal do Oeste do Pará, falando sobre essa questão de migração, e para minha surpresa, eles contam a migração de pessoas surdas, como é que é esse processo de migração de pessoas surdas, esse processo de sub-representação e sub-notificação. O Felipe, que está trabalhando no mestrado, estou orientando o trabalho de mestrado do Felipe, está tentando encontrar essas pessoas e a gente não acha, e hoje eu descobri uma estratégia uma estratégia que o pessoal lá em Roraima usa que ilustra bem essa sub-notificação social. Essa população de migrante surdo não é notificada pelas autoridades, eles não existem para as autoridades. E eu perguntei para a colega que coordena o trabalho, ela falou, olha, só em um grupo de WhatsApp com a comunidade surda, nós identificamos mais de 150 migrantes venezuelanos surdos em uma região de São Paulo, em uma única região de São Paulo. Aí ela contou de uma outra atividade que eles realizaram lá em Roraima, fazendo um chamamento para dar suporte, para cobrir necessidades específicas dessa população, e ela disse que o chamamento era para 50 pessoas e apareceram 400 e não sei quantos. Todos migrantes, todos surdos. E essas pessoas estão indo para outros lugares. Então, eu acho que isso ilustra bem esse trecho que você trouxe, viu, Sueli, e que Paulo Freire trata, né? Esse imaginário de que o migrante, ele não é, não existe migrante surdo, isso é um imaginário que é construído nas sociedades. E esse imaginário contribui para subrepresentar e subnotificar. E isso agudiza o processo de invisibilização. Eu acho que é isso que Paulo Freire fala, diz, é por isso que Paulo Freire diz que nós somos inexperientes no processo de inclusão nos termos que ele trata nesse capítulo. Isso é realmente uma coisa que a gente precisa pensar, estudar, ler e pensar em como reverter essa lógica, né? Não sei se eu me fiz entender, se eu falei demais, se eu falei bobagem, mas... Obrigada, Rubens. Mas eu acho que é pensar nesse aspecto mesmo, né, Rubens? De que quando você fala aí, e quando ela fala, a gente retoma a questão da invisibilidade, né? e de subrepresentação, eu lembrei também de um... Eu já li alguma vez, acho que uma análise do quadro lá do... da independência, né? Que aparecem... Aparece uma pessoa do povo lá num cantinho, né? E à frente são, né, são os homens de poder. Então, eu acho que essa... e da história de um modo geral, né? A história do Brasil, ela ainda é retratada muito sobre essa... Sobre esse aspecto, né? É a visão de colonizador, né? É por isso, né, Eleni, que a Sônia aqui chamou de imaginário. Isso. É o imaginário que se constrói. Se constrói. Esse imaginário, como ela diz aqui, invisibiliza, nessa sociedade fechada que Paulo Freire fala aqui no... Ah, aham. Invisibiliza esse subrepresentado, subnotificado, e se invisibiliza, impacta em políticas públicas. Sim. Por quê? Aí eu estava comentando também mais cedo com a Rose, né, Rose? Para que eu vou fazer uma política pública pensada para um migrante surdo se no imaginário social essa pessoa não existe? Para que política pública para quem não existe? Exatamente. Então, esse processo de invisibilização construído no imaginário social, ele impacta nas políticas públicas, impacta na desigualdade, impacta na exclusão, impacta na morte mesmo. Como disse Foucault, é um projeto de que eu faço viver, mas eu deixo viver. E impede a democracia, de fato. É o que o Paulo Freire chama aqui de fechada mesmo, né? É isso. Agora acho que tem mais gente. A Laila? A Laila. Ai, gente, então, eu só queria, tipo, comentar aqui que esse trecho me... assim, me... Inspirou. É, tipo, me tocou muito, porque minha família é nordestina, né? Então, eu tive muitos anos lá, passei férias e tudo mais. E aí, como é uma cidade pequena lá, tem sempre aquela ideia de que todo mundo conhece todo mundo, o prefeito é muito amigo, nananã. E aí, o Paulo Freire pega e fala assim, faltou-nos, na verdade, com o tipo de colonização que tivemos, vivência comunitária. Oscilávamos entre o poder do senhor das terras e o poder do governador, do capitão Moro. Isso me fez, tipo, ficar, meu Deus, é real. Porque, tipo, lá na cidadezinha, o prefeito... O pai já era prefeito, aí foi o filho. Que quando eu cheguei lá, já era velho. Então, tipo, já tem milhões de anos que eles estão na prefeitura. Aí, agora que o pai morreu, é o filho desse filho, do filho do filho que tá lá de novo, entendeu? E aí, tipo, eu fiquei, gente, muito propício, né? A gente, tipo, só continuou, assim. A gente não teve vivências mesmo. Então, a gente, como a gente tá falando aqui, né? Tipo, o imaginário continua porque a gente só tem esse tipo de vivência. Ana, né? Obrigada. Isso. Você sabe que eu tava lendo esse texto, Eleni, pensando no meu trabalho, né? pensando na coordenação pedagógica. E aí, me ficou uma questão, assim, quando ele diz que a gente, com toda essa dominação, foi, criou-se uma consciência hospedeira da opressão. E não uma consciência livre e criadora, né? Que é indispensável em regime democrático. E aí, eu pensei em todo a falta de valor que se dá ao saber que se constrói na escola. Então, assim, o coordenador, é como se o coordenador pedagógico, por exemplo, ele não sabe nada. Ninguém valoriza. Ele tem que vir de fora. Alguém tem que vir. Então, tem que vir lá um professor lá de Portugal, um professor lá da Espanha, pra falar essa pedagogia é boa. E aí, ele pega essa pedagogia e tenta enfiar com saca-rolha dentro da goela dos professores pra dizer agora a gente tem que fazer isso, agora a gente tem que... E o nosso saber? E aquele saber que ele é... Aparece no dia a dia da escola. É como se também a gente está tão entre aspas emburrecido que a gente não consegue nem olhar pra nossa prática como construtora de conhecimento, de teoria, né? Então, eu até marquei aqui os meus negócios, porque, assim, tem tudo a ver com o que eu tenho que discutir. Ana, deixa eu perguntar, fala pra mim o trecho que você citou, qual a página pra gente... Página 96. Tá bom. Eu acho... Ana, eu já vou passar pra Grazi, tá? Eu acho que não é que a gente é emburrecido. Eu acho que é emburrecido também, mas antes de nos emburrecerem, é... Destroem a nossa autoestima. Perfeito. Nós somos construídos num... Nós somos envolvidos no líquido amniótico da coisa do você não é capaz, você não consegue, portanto, você precisa da bênção de não sei quem lá sabe mais que você. Que louco, né? O Ana, antes da Grazi também, Rubens, no próprio texto ele traz, né, quando, né, da vinda da família real, e ele comenta sobre isso, né, ele fala, ah, houve uma tentativa de mudança, né, mas aí, né, os filhos de poderosos iam estudar na Europa e o que se discutia aqui era essa cultura europeizada, né, então, é bem isso que a Ana trouxe. Né, olha, o que vai se discutir? A Ana não pode dar formação? Não, a gente pega alguém de fora para vir fazer a formação, né, porque aí você investe essa formação de maior poder, né, Ana? É como se as pessoas da casa, né, não tivessem essa competência para... Desculpa, Graziane. Eu vou pegar meu livro aqui porque eu deixei só o arquivo, só um minutinho, tá? Tá na fila aí, tá na fila aí, Graziane, Carlos. Graziane. Tá. E Carlos, é. Eu vou continuar ouvindo aqui, mas eu vou pegar meu livro ali do lado, tá? Porque eu fiquei com meus rascunhos aqui, mas eu tô ouvindo, tá? A Ana falando ali, Ana, de não saber nada, né, o olhar das pessoas em relação ao coordenador. Ou saber tudo, né, tendo dois pontos. aqueles momentos que o coordenador tem que saber tudo para responder tudo, mas quando vai se tratar do que mexe lá no fazer pedagógico, no ser das pessoas mesmo, que elas, né, precisam refletir, aí não sabe nada, né? Então, tem que saber tudo para resolver as coisas ali da correria. porém, quando trata de realmente fazer a reflexão, tocar nos pontos em que precisam ser tocados, porque é essa reflexão do nosso fazer, aí não sabe nada. Aí o de fora sabe, o de fora vem, ai, olha, que legal, falou algo que eu, nossa, não sabia. Lá dentro tá sendo falado, sendo pegado, mas isso não é só no contexto escolar. Quando nós falamos disso, é até na própria família, né? E amigos, assim, sempre acontece, você fala, aí quando vê um terceiro, né, aí dá o ouvido que não deu para os de casa. Isso não é só no contexto escolar, mas eu fiquei aqui pensando, né, sobre a questão do que se querem ouvir, na verdade, né, porque onde toca, ali, o coordenador não sabe. E outra coisa é essa questão da reflexão sobre a prática, sobre realmente fazer educação. Às vezes, não tem nem tempo, eu digo assim, no automático da vida, né, acontece e não se faz essa reflexão. E quando faz, é muito pontual, quando paramos, né, vamos pensar aqui os professores, vamos parar aqui e vamos conversar, vamos tentar traçar ou pensar sobre o que está sendo feito, se acontece lá na semana pedagógica, no início do ano, meio do ano, e muito, né, é muito vago, muito rápido, ou seja, não se faz isso na educação. Então, é um ou outro professor que, por exemplo, quem está aqui como professor, por exemplo, nessa busca, entender mais, outros em outros momentos, outros estudos, um curso aqui, mas nós sabemos que não é a maioria, né, então, realmente, refletir é aonde, quando se tem, corre, e faltam espaços, e quando se tem, nem sempre querem aproveitar os espaços para isso. Obrigada, o Carlos, e depois o Vinícius, né? Obrigado, Lili. Eu gostei demais da conta, da fala da Ana, e a relação que ela fez, não sei se foi de forma incidental ou proposital, de uma parte do texto que fala da desconsideração do contexto, só que o Paulo Freire, ele faz essa abordagem dentro da perspectiva da formação nacional, e se importa resoluções de problemas de fora, e se coloca dentro de um contexto que, às vezes, não encaixa essa resolução. E aí tem, sobre isso, tem duas passagens, eu só não consigo ver a página aqui, porque o meu PDF não está paginado, mas do PDF é a página 81. Importamos a estrutura do Estado Nacional Democrático sem nenhuma prévia consideração do nosso contexto. ou seja, pega-se uma estrutura que já está funcionando há muito tempo, implementa no território nacional sem a consideração das próprias dificuldades, da própria essência desse povo, e a importação no sentido de toma aí, vai igual abaixo, e afasta a participação das pessoas nessa construção democrática por tudo e todas as justificativas e fatos que eles apontam nesse contexto que seja na não participação do povo. E também a outra passagem, na mesma página, mas só com um pouco mais à frente, fala que qualquer ação que se superponha ao problema implica uma inautenticidade. Então, a conexão que a Ana fez, eu acredito que seja nessa linha, o coordenador pedagógico que está na escola, que vive a escola, que conhece o contexto da escola, às vezes, ou em várias situações, ele não tem essa autoridade, precisa vir alguém de fora que não conhece o contexto, que não vive aquela realidade escolar e é essa fórmula pronta, positivada que seja, que vai ser considerada válida para o contexto da escola. Eu só fiz esse paralelo porque, na tua fala, Ana, eu vi o texto do Paulo Freire falando da concepção nacional da organização política, da organização democrática. quando a gente traz essa discussão ou essa perspectiva, essa visão para o micro-sistema escolar, é idêntico. Obrigada, Carlos. Vinícius, só um minutinho, Carlos, eu acho que, extrapolando um pouquinho a questão da coordenação pedagógica, se você pensar na sala de aula mesmo, como que a realidade, como que o contexto da sala de aula é considerado para as práticas que lá são desenvolvidas, como que os alunos, como eles são considerados, o que eles trazem, eu acho que, eu acho não, é aplicável, o texto totalmente aplicável em todas essas situações aí. Vinícius, desculpa. Oi. Eu li o texto relacionando muito com, tentando relacionar com o período político que a gente está vivendo, enfim, e como o texto fala a todo instante sobre, muitas vezes, sobre integração, acomodação, sobre uma certa imposição e sobre um descolamento, a falta de vivência democrática quase que como o descolamento da prática política democrática, né? Enfim, tem um pedaço do texto que eu acho interessante, que é, em verdade, o que caracterizou desde o início a nossa formação foi, sem dúvida, o poder exacerbado. Foi a robustez do poder em torno de que foi se criando um quase gosto masoquista de ficar sob ele, a que correspondia outro, o de ser o todo poderoso. Poder exacerbado a que foi se associando sempre submissão, submissão de que decorria em consequência ajustamento, acomodação e não integração. A impressão que eu tenho é que o texto está descrevendo movimentos gerais assim da nossa relação com a política, por exemplo, isso é um exemplo boa parte na época que estava rolando manifestações antes das eleições brasileiras tinham faixas em inglês do tipo no salve, etc., como se de fato precisasse de uma solução importada, exportar uma solução a ser importada para que a gente pudesse dar conta dos problemas que a gente mesmo vive. isso, para mim, é um exemplo de não integração, de não integração à política do cotidiano, à política brasileira e de acomodação demais, assim, muita acomodação no sentido do texto, no texto ele continua no outro parágrafo, acomodação exige uma dose mínima de criticidade, a integração, pelo contrário, exige um máximo de razão e consciência, é um comportamento característico dos regimes flexivelmente democráticos, né? Tem a sensação de que essas análises sobre falta de integração e sobre como a coisa foi se constituindo no Brasil com a centralização do poder e a imposição das decisões sobre o cidadão que não necessariamente participa, que não necessariamente tem o dia a dia democrático, né? Eu fiquei ao longo do texto com essa impressão de narrar acontecimentos que, tipo assim, estruturalmente são ligados à distância, à distância da cena política e que eu imagino com um olhar esperançoso, eu imagino que é uma distância justamente porque nunca foi entregue, nunca foi, nunca apareceu ser possível, pelo menos da maneira como o texto vai narrando essa constituição, é isso. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Desde o início do texto, ele vai tentando mostrar por que que, né? Naquele momento que, como todos nós dissemos, é esse momento, a gente não conseguiu sair ainda, né? de se desvincular dessas raízes coloniais, por que que a gente continua nesse momento de transição, né? Bem lembrado aí, Vinícius, essa questão da não integração que ele traz, a intenção não era, a intenção, né, do processo de colonização era só exploração comercial, então não houve essa intenção da integração, e isso, né, vai se arrastando, foi se arrastando e a gente vive isso até hoje. Eu acho que a Laila falou em algum momento, né, do paternalismo, dessa questão do paternalismo, que ele traz também como consequência desse processo, né, formavam-se ali os grupos e o senhor daquele grupo acabava sendo o que defendia aquelas pessoas que estavam sendo exploradas, né, então ele traz essa ideia, mas sempre nessa concepção de que o homem foi sempre esmagado pelo poder, né, e continua sendo esmagado pelo poder. Eu acho que alguém, alguém, Pedro, pediu para falar, Pedro. Vou só ouvir o barulhinho aqui. Oi, tá me ouvindo? Sim. Boa noite, pessoal. Então, Eleni, eu vejo esse fenômeno, né, que a gente está observando agora como uma repetição, é um ciclo. Se a gente considerar que o Brasil é um país jovem, nós temos só 500 anos aí de idade e olharmos o que acontece na história do mundo, a gente vê que as mudanças, as rupturas, elas sempre deixam um rastro, um legado e a mudança efetiva, a consolidação daquilo, de uma ideia que realmente prevaleça, uma ideia firme, uma ideia que esteja bem sedimentada, ela demora. E Paulo Freire falou isso, se a gente olhar nesse contexto, foi ontem, né, quer dizer, nós ainda estamos em um processo de mudança, a gente ainda está naquela dois passinhos para trás para pegar impulso, né, eu vejo esse esses textos que eu estou conhecendo agora, principalmente Paulo Freire, com muita representatividade no nosso cenário de hoje, e eu vejo isso acontecendo como um ciclo. me perdoem aí a barba branca, né, mas eu lembro que em 1971, em 1972, eu saía na rua com bandeirinha para comemorar a Semana da Pátria, e a realidade daquela época era outra, e aí eu, com 58 anos, eu estou vendo daquilo começar a acontecer de novo, aquele, eu vi, né, o receio da população de que aquilo acontecesse novamente, né, aquele, aquele temor, aquele medo, aquela, e estou presenciando, e a gente vê hoje, momentos, movimentos sociais emergentes que, que, que acabam aparecendo, borbulhando, né, então, de vez em quando, a gente vê essas bolhas aparecerem, trazendo resquícios ainda daquilo que a gente está estipando, então, é normal que a gente tenha esses pequenos retrocessos, na minha opinião, e que a gente veja esses textos como textos absolutamente atuais. Obrigada, Becker, é, é o que ele chama de transição mesmo, né, que é, que é extremamente atual, né, então, Eleni, Oi, enquanto o Becker estava falando, na página 103, tem bem o, um trechinho, né, que ilustra isso que ele está falando, quando eu li, até gravei, até grifei, porque eu falei, gente, é o que eu vi há pouco tempo, estávamos assim, conformados em um tipo de vida rigidamente autoritário, nutrindo-nos de experiências verticalmente antidemocráticas, em que se formavam e robusteciam sempre mais as nossas disposições mentais, também e forçosamente antidemocráticas, quando circunstâncias especiais alteram o compasso da nossa vida colonial. O risco do golpe. Ai, 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 aí a gente vê aquela imagem, dá para respirar um pouquinho, né? Um pouquinho antes, Ana, ele fala sobre isso, né, essa questão, a questão do paternalismo, e aí ele fala, né, que, olha, peraí, posto a margem sem direitos cívicos, desculpa, não é do paternalismo, é do voto, né, de quem poderia votar e quem poderia ser votado, né? E ele diz, a posto a margem sem direitos cívicos estava o homem comum irremediavelmente afastado de qualquer experiência de alto governo, de dialogação, constantemente submetido e protegido, ele usa muito aspas, né, esse protegido aí, né, capaz, na verdade, de algazarra, que é o que a gente comentou ali, né, que é a voz dos que se tornam mudos na constituição e crescimento de suas comunidades quando ensaiam qualquer reação, né, então, qualquer reação dessas pessoas invisibilizadas e que cresceram, né, nessa, nessa, sob, sob essa concepção do mutismo, né, você não, você não pode falar, né, você não, na verdade, ele até traz que não é não poder falar, mas é ter capacidade crítica de fala, né, de ter essa capacidade crítica de fala, né, nunca, porém, capaz de voz autêntica, de opção, voz que o povo inexperimentado dela vai ganhando quando novas condições fasiológicas vão surgindo, que é isso que o Becker trouxe, né, e que a Ana retomou muito bem aqui nessa, nessa página, que aí ele fala da rachadura, né, que aí aconteceu a rachadura aí um pouquinho antes, né, a fase anterior ao golpe militar, né, então o povo conformado com esse autoritarismo e um povo ensaiando aí um, e um outro grupo, né, ensaiando essa, essa mudança, né, essa tentativa de mudança. Vinícius. E esse pedaço do texto também deixa, deixa patente que é capaz, na verdade, de algazarra, que é o tipo de diálogo que pode ser feito quando você não está inserido no diálogo, né, mas que aos poucos com novas condições faseológicas vão surgindo e propiciando os primeiros ensaios de dialogação, né, então, é quase como se precisasse de um primeiro ponto que é ensinar a participar do diálogo para conseguir ser ouvido porque na situação em que se encontra não conseguir ser ouvido te deixa sem arma nenhuma, né, porque já não tem armas de fato, é, armas de fogo, enfim, isso não é, não é uma, não é o elemento ali do contexto que ele está, que ele está narrando. E se não consegue nem falar, aí não tem arma nenhuma, aí não participa, né, aí não tem a possibilidade de participar, não tem a capacidade de participar, né, porque ter as frases com você é ter justamente os, aquilo que você pode dizer para contrapor, de repente, as maneiras, enfim, o que significa que, o que eu quero dizer no fundo, o que significa que é só uma forma de dominação, né, não entregar a possibilidade do diálogo, e que não é dado também, dialogar não é dado, né. Obrigada, Vinícius. É essa a, eu acho que é essa a ideia geral que o texto traz mesmo, né, não dar, não dar condições de diálogo, né, e aí ele fala dessa, dessa forma crítica do diálogo, ele fala de comunicação, né, nós fomos, eu acho que ele traz, eu não me lembro a página, mas eu acho que ele traz assim, se alguém lembrar, aí puder me ajudar, nós fomos, nós fomos acostumados a não, a não dialogar, a não realizarmos comunicação, mas a receber comunicados, né, então alguém, tem um trecho que ele fala isso, eu não marquei aqui, mas tem alguém que sempre vem e, né, e vai, e vai falar pelo povo, né, essa, a ideia, né, que perpassa aí. Uma, uma outra, uma, quando ele fala, né, dessa, dessa questão da, da participação, né, e ele fala dessa rachadura lá na, que aconteceu, né, nesse momento de, de transição, ele cita que a partir daí é que se pode falar um pouquinho nesse ímpeto popular, né, de uma voz do povo, né, e aí ele traz um trecho que eu, que eu achei importante, que eu não marquei a, a, a página, né, que volta, né, essa questão das, das algazarras aí, Vinícius, que ele diz assim, olha, ficava proibido na cidade do Recife a partir de 10 de dezembro de 1831, fazer alguém vozerias e gritos pelas ruas, restrição que atingia em cheios africanos e as suas expansões de caráter religioso ou simplesmente recreativos, né, é, então, é, volta, né, pra uma, pra uma, pra uma fala, né, que a gente já trouxe, que é a questão, e que alguém trouxe aqui também, que é a questão desse desconhecimento da realidade mesmo, da imposição de nós vivermos sempre, né, nessas circunstâncias de haver alguém ou alguém pra proteger ou alguém pra mandar ou alguém pra calar, né, ou alguém pra, né, que vem com essas imposições desconsiderando, né, as nossas realidades, e aí a gente vai seguindo, né, nessa tentativa de uma, de construção, de uma construção democrática, mas, é, a partir, né, de uma estrutura que não considerou nada da nossa, do nosso contexto, né, nada da nossa realidade, de nada, né, que não nos, nos, que não nos permitiu essa participação, que não nos permitiu a, o diálogo, alguém pediu pra falar, né. Foi eu, mas pode continuar. Não, pode falar, é que, é que eu não, eu não tava, eu não tava vendo, pode falar. todo esse texto é uma linha, assim, que ele raciocinou muito bem sobre a invasão que aconteceu, né, no Brasil, já vem daquela, de lá, e aí ele vai traçando isso de um jeito muito bom, e ele coloca, assim, eu achei também muito legal isso, importamos a estrutura do Estado Nacional Democrático sem nenhuma prévia consideração a nosso contexto, posição típica ou atitude normal de alienação cultural, a de se voltar missianicamente para as raízes formadoras ou para outras considerações em nível superior ao seu, em busca de solução para seus problemas particulares, e aí ele vê, ele fala, assim, que depois disso, a gente percebe que não existe soluções pré-fabricadas e rotuladas para esses ou aqueles problemas, né, então, tipo, eu vejo que o Brasil, ele sempre tem dessas, como a Ana citou, que sempre a gente tem que trazer alguém de fora para falar coisas que não entendem o nosso contexto, também nos artigos, eu percebo bastante isso na academia, e é uma coisa que eu e o Rubens, a gente senta para conversar bastante, que às vezes o próprio orientador não quer que você use aquela determinada autora ou autor, porque, tipo, não é considerado uma pessoa, sei lá, tipo, de voz, vou falar aqui de voz, mas não é esse o termo, né, de voz academicamente, né, aconteceu isso comigo no meu TCC, assim, mas, consegui levar, consegui, mas foi com muita insistência também, porque é isso, falar, deixar uma pessoa negra, expressar o que ela, o que ela tem, né, aqui no Brasil, acho que causa um pouco ainda dessa ideia de cultura, só a cultura que vale, só as coisas que são pensadas fora que são boas. Obrigada, Lailo, Carlos, pediu para falar, né, Carlos, pode falar. Só para contribuir, Eleni, você mencionou uma parte do texto que eu também, quando eu li, destacou bastante, que é a respeito dos comunicados, eu achei ela aqui, as sociedades a que se nega o diálogo, comunicação, que, em seu lugar, se lhes oferecem comunicados, resultantes de compulsão ou doação, se fazem preponderantemente mudas, ou seja, né, se a sociedade não é aberta, ou quem está no poder, que é o contexto que ele apresenta, não oportuniza o diálogo, e só, não oportuniza a comunicação, mas só entrega comunicados, uma verticalização do processo, impossibilita a experiência democrática. No comecinho do texto, eu acho que o capítulo todo gira em torno da inexperiência democrática. ele começa com esse termo e, se não me engano, no final, ele também aborda essa terminologia e toda essa construção que ele faz no decorrer do tempo gira em torno, justifica e fundamenta a inexperiência democrática que o povo brasileiro sofre, não vou falar sofreu, mas sofre até hoje pela falta de oportunidades de diálogo e aí uma fala do Vinícius também que eu achei muito bacana e que no texto ele expressa com falta de conhecimento da coisa pública. República, Reza, coisa e pública é coisa de todos e do povo. Então, essa falta de conhecimento que culmina, falta de conhecimento da república, da coisa pública, culmina na inexperiência democrática que a gente sofre. Obrigada, Carlos. Eu acho que toda essa discussão a gente pode... O Rubens... O Rubens está aí? Não, né? Com as discussões que o Rubens faz no outro grupo de estudo, né, Ana? Quando fala dessa questão da decolonialidade, porque a gente vai a gente vai reproduzindo aquilo que foi como fomos, como começou esse processo, né? Então, veio, né, vieram com um processo de polonização, com sempre, né, a imposição do poder, sempre, né, os poderosos que mandavam, quem tinha... Os poderosos é que tinham direitos, né? quando o... Ele vai falando isso, né, a questão, né, quando a cidade passa a ser o centro, ela também foi de forma impositiva, não houve essa participação popular. Então, é um processo mesmo de imposição o tempo inteiro, né? Nós fomos sofrendo esse processo de imposição. Tem um trechinho que eu acho que foi seguido do que a Laila leu, né, que diz assim, olha, qualquer ação que superpõe ao problema implica uma inautenticidade, por isso mesmo o fracasso, o fracasso da democracia. Importávamos o Estado democrático não apenas quando não tínhamos nenhuma experiência de autogoverno, inexistente em toda a nossa vida colonial, mas também e sobretudo quando não tínhamos ainda condições capazes de oferecer ao povo inexperimentado circunstâncias ou clima para as primeiras experiências verdadeiramente democráticas. Eu acho que a primeira parte ali alguém já havia lido, mas não, e aí ele traz assim, nós não conseguimos, nós não conseguimos ainda fazer, não conseguimos naquele momento, mas não conseguimos até agora, dar condições para que todas as pessoas desenvolvam pela educação essa criticidade que é necessária para que você construa de fato as bases aí da democracia. Continuando, alguém quer comentar alguma coisa mais? Posso passar? Eu trouxe, eu coloquei um outro, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver qual era o texto que, só um minutinho, gente, que eu quero ver o que a gente deveria ler agora. aqui, esse trecho, representante de comunidades tradicionais, convidados para a audiência pública da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária, defenderam nessa quarta 23, autonomia para geração de renda pelos povos indígenas, para eles, a tutela do Estado impede a liberdade do desenvolvimento econômico de centenas de etnias que estariam condenadas a viver em condições miseráveis. Na audiência da qual participaram representantes indígenas, foram debatidas as dificuldades encontradas pelas tribos para seu próprio sustento. E aí, na minha procura de textos que pudessem ilustrar o que a gente estava discutindo, o que a gente discutiria nesse capítulo, né, eu não coloquei aí a data, desculpem, gente, eu achei esse texto interessante para a base, para a base não, para complementar a nossa discussão, né, nesse processo que ele apresenta, né, de nossa, de nossa inexperiência democrática, né, quando ele fala de nossa inexperiência democrática, ele traz essa questão de que o mutismo que nos envolve se dá justamente porque tem sempre alguém falando por nós, né, e aí eu queria que vocês comentassem esse trechinho, que complementassem, que me ajudassem, que vocês, como que a gente, né, relaciona essa proposta que ele traz aí no capítulo. Ana. Eleni, me chama a atenção porque ele diz assim, para eles, né, para os povos, a tutela do Estado impede a liberdade. E aí, tem tudo a ver com esse texto, porque nesse texto, entre aspas, porque o Paulo Freire usa entre aspas, essa proteção é para calar. Exatamente. Esse excesso, né, então eu vou e, então assim, vocês ficam tudo bonzinho, né, te dói um pedacinho de terra, falo que isso aqui é uma reserva, vocês ficam aí tudo bonzinho, né. Ele traz o termo protecionismo, né, desse paternalismo que traz o protecionismo que cala. Desculpa, Ana, pode continuar. Não, perfeito, é isso. Fala. Completa aí, Vinícius. Vinícius. Para calar, para não entregar as ferramentas para conseguir fazer o diálogo, para que se não consiga ter um contexto próprio de diálogo entre as partes que são caladas, e para que se sinta ainda uma sensação de agradecimento, mas também de culpa se por acaso sonhar em algo mais. E, acima de tudo, também sonhar em algo mais e não conseguir estabelecer o diálogo, então, de culpa e de inadequação, né, inadequação em conseguir participar de um diálogo propriamente político, econômico, social, enfim. Perfeito. Essa questão do protecionismo, eu estou aqui para protegê-lo, só que com essa ideia mesmo de exploração, não é a proteção, é a exploração, é para calar mesmo. Alguém mais? Posso passar? Você pode. Mas só tinha, só, Eleni, tinha uma página, um trecho que ele fala assim, que eu não me lembro bem, mas é como esse excesso de obediência, ele faz uma pergunta até que eu dei risada, esse excesso de obediência é passado pelo leite, né, pelo leite. verdade. É, já está lá no finalzinho, está lá no finalzinho do texto, quando ele vai perguntando de onde vem, né, essa obediência, né, isso, essa obediência, e aí, essa falta de democracia, né, essa inexperiência, que é o termo que ele usa, de onde vem essa inexperiência democrática, que ele faz essa pergunta mesmo, será que é, mas eu não achei aqui também, Ana, mas eu anotei ali, mas eu não achei. Fala até da educação dos jesuítas, né? Oi, Diego. E aí, deixa eu voltar para o meu texto aqui, né, ele fala, né, dessa questão das imposições, desse conhecimento da nossa realidade, que foi o que a gente acabou de comentar, né, dessa questão de não, de não considerarmos, né, as coisas públicas, de estarmos sempre preocupados, ele usa o termo parados na solidariedade privada, né, e aí vem as perguntas, essas perguntas, que inclusive foi essa que a Ana trouxe agora, então, assim, onde nós, devemos buscar, onde nós deveríamos, né, ter buscado essa, essa consciência democrática, essa consciência crítica, né, e que aí a gente, né, pudesse ter construído de verdade uma sociedade, um Estado democrático, né, no nosso tipo de colonização, será que foi lá, né, nas estruturas feudais da nossa economia, né, no todo poderosismo, nos centros urbanos, na educação jesuíta, na inexistência de instituições democráticas, na ausência de circunstâncias para o diálogo, na autarquização dos grandes domínios, asfixiando a vida nas cidades, nos preconceitos contra o trabalho manual, mecânico, decorrente da escravidão, nas câmaras e senados municipais, vivendo de eleitos cujos nomes deviam estar escritos nos livros da nobreza, e aí a gente, né, de novo, né, para essa questão atualíssima, né, de quem vai sempre, né, esse poder, ele vai se revezando sempre, né, em determinados grupos, né, sempre em determinados grupos, e aí a gente vive esse momento de transição, né, quando outras pessoas, né, passaram a, nesse momento nosso, assumir o, fazer parte desse grupo de poder. E aí, nessa, nessa, para continuar aí, né, para sair do texto de novo, eu trouxe um outro trechinho aqui, que aí, que eu, para a gente poder levar para o texto, né, voltar lá para o texto, né, sem, eu trouxe esse trecho aqui, que é Letícia Mariana Firmo da Silva, filha mais velha, da ex-primeira-dama, foi nomeada para um cargo de confiança no governo de Santa Catarina. O nome da nova assistente de gabinete da Secretaria de Articulação Nacional consta na edição da última sexta-feira do Diário Oficial. A assessoria do governador, Jorgeinho Melo, defendeu as qualificações da servidora. A jovem de 20 anos vai atuar em Brasília e devem ser percebidos por 13 mil. E aí, de novo, para a nossa, para a nossa apreciação, né, e a nossa, e a comparação com o texto, de onde vem, né, essa, essa, essa nossa inexperiência, aí, nessa falta de, de, de criticidade que compromete, né, a nossa democracia, então, é... Tem as qualificações da servidora, Elenina? Não tem, não. Não, na sequência diz, na sequência diz que ela tem, ela é formada em direito. Ah, com 20 anos. inteligente a menina. Formada em direito. É, acho que é isso, formada em direito. se eu não me engano, né, mas e aí? Ah, todo mundo está recido. Se ela formou em direito, ela é trocura. Ela formou em dois anos. É, eu acho que é isso, hein, Carlos? Ou é estudante de direito, é que eu não, mas tinha alguma coisa do direito lá, eu vou procurar. É que agora eu me perco se eu for fazer isso agora. Olha, agora o Ricardo e o David empolgaram. Fale, Ricardo. Enquanto eu ouço aqui, Ricardo, mas eu ouço procurando a reportagem aqui, tá? Pode falar. Seu microfone está desligado. Encontrei a qualificação dela aqui, no nosso texto do Paulo Freire. Esta era a classe dos chamados homens bons, com seus nomes incertos nos livros da nobreza existentes nas câmaras. Eram os representantes da nobreza, representantes da nobreza, dos engenhos, dos poderosos da terra, dos nobres de linhagem aqui chegados, como era a classe dos novoriscos da época. Enriquecidos do comércio, promovidos à nobreza, já pelos seus serviços prestados à cidade, já pela sua conduta. Eu acho que é mais um exemplo da nossa inexperiência democrática. Colocar lá mais um senhor, né? terra. Que vai se reproduzindo, né, Ricardo? Sim. Esse processo, ele é cíclico também, né? Em alguns lugares, é uma família, eu acho que a Laila trouxe isso, né, Laila? É uma família, são os homens bons, são eles que vão, e o povo, e ao povo, não é dada essa condição de participação. então, a gente vai ficando cada vez, né, cada vez mais, não, mas a gente continua nesse processo de, né, de inexperiência, de mutismo mesmo, que eu acho que o capítulo todo, ele traz muito claramente essa questão do poder, né, a que fomos submetidos e continuamos, né, a questão do mutismo, né, porque fomos silenciados, e continuamos, a questão dos feudos, né, ele fala isso, né, então, são grupos que vão, que vão, é, Letícia tem experiência na função, está qualificada, ah, tá, é a, o Carlos, leia para nós, por favor, eu não, eu não deixei a, esse trecho marcado. Acabei de achar aqui, Letícia tem experiência na função e está qualificada para voltar a exercê-la, pois cursou o direito e agora faz gestão pública pela Universidade Católica de Brasília. Ela nasceu, nasceu, é, na faculdade. O Rubens gosta do discurso, né, e o formou, cursou o direito, cursou seis, pode ter cursado seis meses, está muito aberto aí, né? É, verdade, é, mas quando fala cursou, é para tentar nos dizer que ela concluiu, né, mas... Com a minha idade, ela vai ter uns cinco doutorados já. Verdade. É isso. Eu acho que vai ter mais de cinco, Becker, porque ela tem muito mais dinheiro que você, né? 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 Então é isso. Gente, a minha avó era muito bonita, minha bisavó era muito bonitinha, ela pegava e falava assim... Ah, eu estou falando Lário. Lário, o Diego está falando que a gente é do mal, que a gente precisa ter mais, como que é? Confiança no potencial da moça. Não, está certo, a gente não... não tira essa visão do Diego, né? 20 anos aí, cabeça fresca, tem seus poréns aí? Fala da sua avó, desculpa. A minha bisavó ficava falando assim, ah, o doutor Mário vai visitar a gente, o doutor Mário era o filho que já era do prefeito, e que o filho dele agora é prefeito. Aí ela, ah, porque ele vai vir aqui, ele vai receitar coisa para a gente, não sei o quê, porque ele vem no povo, ele vem, é isso que faz dele bom. E eu ficava, meu Deus, isso que eu nem era, isso que eu nem tinha, eu tinha, eu era criança, mas eu não gostava dele não, porque ele era um velho branco. É isso, né? É... David, verdade, o David e o Ricardo, desculpa. Não, essa prática que ele está mencionando é porque nas grandes cidades, geralmente, nós encontramos uma quantidade menor, mas isso é aquilo que a gente chama de coronelismo, que no interior do Brasil nós chamamos de apadrinhamento, ou filhotismo, mandonismo, todo mundo ali é apadrinhado, o coronelismo, ele não acabou no Brasil. Muitas vezes nós imaginamos assim, ah, mas o coronelismo era na primeira república, floresceu lá em 1889, percorreu até 1930, eu acho que ele encerrou, não encerrou não. Na prática rotineira do Brasil, o coronelismo é que dita as regras. Por exemplo, a maioria dos municípios brasileiros, duas famílias controlam, seja azul e amarelo, seja verde, rosa, etc., e há uma nítida divisão daquele município. E esse controle passa por uma força econômica, também passa por uma estrutura muito oligárquica. Quem é que iniciou aqui o nosso município, quem trouxe benefícios, quem construiu a primeira escola. Então, essa é uma questão que a sociedade brasileira convive. É verdade que nos grandes centros nós não escutamos tanto. Por exemplo, nós estamos no município de Guarulhos. Guarulhos tem hoje 1 milhão e 300 mil habitantes. Há uma estimativa da CPTN, publicada no ano passado, que em uma década, Guarulhos vai receber mais 660 mil novos moradores. Então, em uma década, nós chegaremos a 2 milhões de habitantes. Há uma família aqui na cidade que, na década de 90, início dos anos 2000, eles fizeram uma mega festa no município, porque eles, na década de 90, eram donos de mil imóveis. Mil imóveis. Como que eles conseguiram isso? De onde brotou isso? Grilagem. Simples. Está certo? Simples. Chegaram aqui em determinado período da história e disseram, essa terra é minha, vamos só fazer a demarcação. isso, estou falando de uma cidade grande, como Guarulhos. Então, essa crítica que o Paulo Freire faz, a sensação que nós temos é que ele é o repórter do nosso dia. Ele está aqui, trabalhando em algum jornal próximo da nossa cidade, do nosso estado, e ele está fazendo um embreche da informação de ontem, do que aconteceu ontem. Nós não tivemos tempo de ler o jornal, então, hoje, nós estamos folheando o jornal que saiu ontem. Literalmente é isso. Mas essa é a estrutura. E aí, uma coisa que não chama muita atenção é que a escola nasce e se desenvolve no Brasil dentro dessa estrutura. Por exemplo, quem lembra, quem de nós lembra de algum filho de diretora que foi reprovado em alguma escola? Você lembra de algum filho de diretora que foi reprovado? Olha, a diretora fulana foi reprovado, os professores entenderam que ele não quer aprender, que está com um pouco de dificuldade, que faz muita bagunça, que não respeita ninguém, que mal aparece na aula e ele vai ser reprovado por falta. Não, não. Dificilmente, dificilmente. Onde nascem esses hábitos que florescem lá na escola? nascem também no nosso contexto social, onde nós estamos inseridos. Então, é uma questão, essa crítica que o Freire faz, é uma questão extremamente profunda. Quanto mais você escava, mais preocupado você fica e mais consciente de que essa é a realidade que estamos inseridos. Então, é sempre um passo a mais. e é daqui que floresce aquela ideia de ter o desejo de que apareçam nas escolas os alunos perfeitos. Alunos que já vão chegar e já sabem, alunos que você não vai precisar pedir duas vezes para fazer a lição, já sabe o que tem que fazer. Este sonho irreal, inconsciente, é estruturado nessa base aqui. Tá bom? Então, é só fazer esse lembrete, porque quando a gente vê essa realidade e por andar em algumas regiões do país, isso é tão nítido, tão nítido que nos assusta, literalmente. Obrigada, David. Eu acho que em alguns lugares mais que outros, mas eu acho que em todos os lugares ainda a gente vive esse mandonismo, mesmo em cidades maiores, a gente tem o núcleo político que vai se repetindo com poucas mudanças, então, é o mandonismo, e ele fala isso, ele fala que o velho e o novo, nesse momento de a gente sair dessa inexperiência para passar mesmo por uma experiência democrática, o velho e o novo ficam ali, nesse vai e vem, que não houve e não vai haver enquanto não se formar, enquanto a educação não for esse processo de transformação mesmo, não vai haver essa mudança. Acho que alguém havia pedido antes do Becker? Não? Então, Becker? Enquanto o David estava falando aqui, eu fui lembrando de alguns sobrenomes e fui colocando no papel aqui, só para a gente não esquecer, é Collor, Famílias, Collor, Sarney, Neves, Arrais, Calheiros, Magalhães, Gomes, Maia, e dá para continuar aqui, mas só para a gente citar aqui o nome de alguns, não quero chamar de currais eleitorais, mas já falei. Obrigada, Becker. Mais alguém? A gente finaliza, Luiz? Só para, talvez, complementar o que o Becker falou, 25% do nosso Senado são os donos de concessões de rádio e TV, um quarto do nosso Senado. Então, o poder está bem centralizado. Eu acho que, Rubens, a gente pode finalizar? Você vai... Eu acho que sim, para a gente abrir a conversa aqui, mas é bom esse momento de estudo, não é, gente? que a gente está estudando, Paulo Freire, juntos. Eu havia trazido outros trechinhos para a gente conversar, mas não vai dar tempo, né? Aqui, o trabalho infantil, aqui sobre a questão da grilagem, alguém falou da grilagem aí, eu acho que foi o... David, eu acho que foi a grilagem, também, né? Então, eu havia trazido isso também, essa questão da grilagem, e eu acho que é isso. Vou voltar lá para o início da nossa... da nossa conversa, e finalizar com o que... o que ele... Como ele finaliza aqui, né? Que ele diz assim, olha, a superação da inexperiência democrática por uma nova experiência a dar participação está à espera. Ela que se iniciara da superação também do clima de racionalidade que vive hoje o Brasil, agravado pela situação internacional. É hoje, né, gente? É hoje. Até onde esse clima se supere, sem ferir intensamente a linha que o processo parecia revelar, e sem provocar, por isso mesmo, formas mais graves de regressão e também de explosão maior, é cedo para afirmar-se. É possível que a intensa emocionalidade que gerou os irracionalismos sectários possa provocar um novo caminho dentro do processo, que o conduza para uma menos rápida chegada a formas mais autênticas e humanas de vida para o homem brasileiro. Eu acho que a gente pode terminar esse capítulo dessa forma, né, e pensando como educadores, qual o nosso papel aqui para, o que nós podemos fazer, na verdade, né, de que forma nós podemos contribuir para que, para a formação, né, de pessoas com capacidade crítica para o diálogo, né, não é, com pessoas com capacidade para a interação e não para a acomodação, que é o que ele, que ele traz, com pessoas com capacidade para a fala crítica e não, né, para o mutismo, né, para pessoas que, que, que vejam, né, que consigam ver, né, esse paternalismo, esse protecionismo, né, o protecionismo, principalmente, disfarçado, né, de boas intenções que a gente, que a gente costuma ter. Então, é isso. E, obrigada. Obrigado, Erani, muito bom, show de bola, e obrigado também pela, pela participação de todo mundo, né, foi bem legal, né, é difícil você ler um texto como esse e não conseguir, e não conseguir falar, não conseguir participar, não conseguir se envolver, né, é muito difícil, né. O próximo bate-papo vai ser o capítulo 3 desse livro, né, que a gente vai falar sobre educação agora, né, aí eu vou tentar dar um enfoque para a educação mais as pesquisas, né, educação versus massificação. Esse está na minha, na minha tutela para conduzir o bate-papo, não sei se eu vou conseguir fazer como a Eleni, fazendo relações com algumas notícias, vou tentar, né, mas é um tema bem interessante. E o 4, eu não sei se é você, Carlos, ou se é o Cristiano que conduz o bate-papo 4. Cristiano deve ser, né? É o Cristiano. Cristiano. Eu vou voltar para outubro. Ah, tá. Então, tá bom, gente. Eu vou encerrar aqui a transmissão, porque está jogando lá no canal, e aí a gente fala sobre o outro assunto, tá bom? Só um segundo aqui. Parar a transmissão, né?